Bom dia, minha gente. E aí, como é que vocês estão? Olha, a pessoa já acorda maluca da cabeça. Eu desço com os meus lixos, achando que hoje era quarta-feira. Aí eu pergunto pra moça, moça, o lixeiro já passou? Aí ela, mas hoje é quinta, o lixeiro não passa. Eu jura? Gente, eu tava achando que hoje era quarta. Tá assim, ó, tá assim, ó, voando. Mama said you're meant to burn as bright As a star among the midnight sky All the pressure blinded me But now I see I'm not different from the rest Se tem sensação melhor do que tomar banho e lavar o cabelo, eu te conheço. Sério, gente, eu amo. E olha só, pra quem tem dúvida Ah, Bruna, você colocou extensão, mas pode molhar? Sim, gente, deve molhar e higienizar as extensões, tá? Pra não acontecer de ter fungos e tudo mais. E esse é um dos cuidados que a gente precisa ter em casa. Higienizar e, ó, usar essas escovinhas Pra dar, pra tá penteando. Ainda está perfeita, cara. Eu amei demais a Letícia que se cuide. Tá muito linda. Hoje eu vou ver se eu faço também essas sobrancelhas aqui, né? Que tá precisando, tá muito grande, gente. E vou fazer meu cabelinho tchou também. Ó, vocês parem de ficar me pedindo, hein? O que eu vou fazer? Eu já comprei. Tem uma aqui. Eu tava passando uma também lá na outra casa. Sendo que eu acabei perdendo. Então eu vou começar a passar rifa. Porque vocês estão me pedindo pra caramba, hein? E a... O objetivo dela, gente, é pegar o meu carro de volta. Gente, uma nova mulher. Olha, gente. Arracei, adorei. Ficou top. Não ficou muito escura. Ficou do jeito que eu gosto. E nem muito escuro aqui, sabe? No início, gostei muito. E, gente, tá... Ai, meu Deus. Tava começando a postar pra vocês um vídeo respondendo perguntas. O que vocês acham? Gente, não me arrasem. Eu cheguei tarde pra caramba em casa. E eu não consegui editar o vídeo pra vocês. Eu cheguei a gravar, mas não consegui editar. E aí eu libero pra vocês amanhã. E o de sexta eu libero no sábado, tá bom? Não me arrasem. Tudo vai se resolver. E eu tô muito apaixonada. Ficou muito linda. Cara, minhas unhas. Tô encantada. As meninas arrasaram. E olha só. Hoje foi o dia de princesa. Eu tô apaixonada. Ficou linda. Olha, gente. Achei linda. Super delicada. Essa aqui, gente, que eu coloquei foi fibra de vidro. As meninas fazem também acrigel, gel moldado. E olha só. Ainda ela fez o meu pé. Meu pé é horrível, gente. Eu sei. Mas o importante é que tá feitinho. Tá lindo. Eu amei, meninas. Super recomendo, gente. O salão fica ali no Periquitos. E aí quem quiser andar, vou deixar aqui o arroba. É só entrar em contato com elas. Um tanto, gente. E aí tchau.